Boa noite, galera. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que muita gente quer fazer e não sabe que pode. E aí, às vezes, faz de forma errada, que é usar a lei da atração para influenciar terceiros. Antes de mais nada, vamos entender que esse influenciar... Ninguém vai mandar em ninguém, não. Ninguém consegue me influenciar com nada, não. Estou dando um exemplo, brincando, para as pessoas entenderem que é bem possível. A pessoa tem um filho com um problema, um vício, seja lá o que for, tchau. Uma relação conturbada, ela pode se ajustar? Pode. Ela não tem jeito? Aparece outra? Aparece. Ah, mas isso tem livre-arbítrio? Não vai mexer com nada disso. Eu vou explicar tudo para vocês hoje de forma clara, suave, tranquila, para que todos entendam que é possível, sim, influenciar pessoas usando a lei da atração, senão ninguém ia atrair a ninguém, né? Como é que ia ser? Não é? Se você não conseguisse convencer a pessoa. Ó, então é isso, gente. Toca terceiro sim. Pode ficar tranquilo que ninguém vai fazer hipnotizar ninguém, ninguém vai sair dormindo para... Podem ficar sossegados. Você já imaginou, né, as pessoas, as situações, o dia a dia, ficassem sempre a seu favor o tempo todo? Com certeza seus desejos iam chegar de forma muito mais rápida. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração através do método PAC, que é o método mais fácil, mais rápido, de se obter resultados usando o poder da mente. Vamos lá. Gente, você já se perguntou como as suas próprias vibrações afetam o seu redor, as pessoas ao seu redor? Hoje nós vamos entender isso de forma clara, tranquila, e aprendermos algumas estratégias para desencadearmos frequências em outras pessoas. Ninguém aqui vai aprender a controlar outras pessoas até porque eu não sei. eu tenho a maria de ensinar o que eu sei, não é? Então não tem como. Então pode ficar tranquilo. Então vamos lá entender primeiramente como funciona a lei da atração como um todo, para depois vocês entenderem como é que acontece com o terceiro. Não é? Vamos lá. Gente, lei da atração é o quê? Pensar e sentir-se bem a maior parte do tempo em relação ao que você quer. Isso é uma verdade que não importa se você acredita, se você não acredita, se você tem religião, se você não tem, se você acha que isso não é isso. A lei da atração não está nem aí, você pode chorar, espirnear. A gravidade. É necessário que você conheça as equações físicas? Não. Se você sair, pular do seu telhado, vai ser atraído para o solo. A lei da atração é isso. Se você pensou e se sentiu bem em relação a alguma coisa, vai rolar. Se essa coisa vira dentro de você uma verdade, vai rolar. Se você sente medo, o fantasma cresce mais. Se você só pensa em dívidas, dívidas aumentam. Se você só pensa em falência, somos clientes da empresa. E daí vai. Quando você vai usar a lei da atração para um terceiro, você precisa ter um pensamento bem definido, sólido, sem dúvida, para que essa frequência encontre outra parecida em outra pessoa. Aí, isso aí é só para relacionamento, professor? Não. Isso aí é para suas relações pessoais com seus colegas, seus colegas de trabalho, chefes, etc. Família, a gente vai dar aqui alguns exemplos já já, práticos, para vocês entenderem melhor. Quando você quer tocar uma terceira pessoa, seu padrão tem que estar muito bem definido, tem que encontrar consonância do outro lado. Uma frequência gera outra. Então, uma frequência para atrair, para melhorar, para tirar alguém de um caminho que supostamente não é o correto, é necessário que você gere uma frequência suficiente para tocar a outra pessoa, mas precisa haver consonância na outra pessoa. Precisa de tocá-la, precisa de ter algo pelo menos parecido. Está certo? Porque, ah, não vou estar mexendo com o livre-arbítrio? Não. Ninguém mexe com o livre-arbítrio de ninguém. Livre-arbítrio, o nome já diz. Livre-arbítrio, livre-escolha. Eu escolho o que eu quiser para mim. Livre-arbítrio é só isso. Então, se você usa a lei da atração, por exemplo, gera uma frequência para atrair uma pessoa, gente, essa pessoa vem se ela quiser. Se a sua frequência encontrou consonância lá, beleza! Não foi você. Você gerou a frequência, encontrou consonância, atraiu. Vocês estão compreendendo como é que é? Você joga ali, e aí encontrou energia, vai atrair. Funciona sempre? Sempre. Sabe por que funciona sempre? Muita gente vem assim, Professor, a lei da atração funciona sempre para terceiros? Sempre. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui. Você, vou trazer um exemplo de futebol bem claro para você comparar. O jogador, a função dele no time é o cobrador de pênalti. Aí teve um pênalti. Fulano bateu o pênalti, bateu. Fez o gol ou não fez, é outra coisa. Mas ele bateu o pênalti. Então funcionou. Você gerou a frequência. Se essa frequência foi errada, se a frequência que você está gerando não está surtindo nenhuma aderência do outro lado, é contigo. Está aqui. Você é o batedor de pênalti. Agora, chutar para fora, o goleiro defender, é você. Você chutou mal, a bola foi para fora. Você chutou fácil, o goleiro pegou. Você emitiu uma frequência que você acha que é boa, mas não é, não funcionou. Normal. Funciona 100%. O cara não bateu o pênalti, você não bate o pé, bate. Agora é fazer o gol. Ah, não fiz o gol por quê? Porque você chutou mal, está gerando uma frequência ruim, nem passou perto do gol, que é da outra pessoa. Ou então o goleiro pegou. Não, a pessoa já está em outra, não quer, e aí acontece. Mas funciona do mesmo jeito. Aí eu vou pegar aqui uma carona, nisso que eu estou falando, nesses depoimentos aqui, são relatos. Por exemplo, aqui, relatos de pessoas que conseguiram alguma coisa com uma pessoa específica. Restaurou o relacionamento com 33 dias, outra pessoa conseguiu a promoção fora da empresa que ela trabalhava, ela queria uma promoção e acabou. E é isso. Aí se sentiu bem em relação a isso, na empresa não tinha, foi chamada para outra na função que queria a promoção. Isso é terceiros? É. A empresa de terceiros, outro patrão, outro tudo. Não é só amor, não. Terceiros, está certo? Outro, trocou, é, queria ter, estava com problemas com sócio. Professor, 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 técnica do eu te amo, gera frequência boa, o resto é o universo que vai fazer. Pronto. O sócio meteu o pé, veio outro. As coisas estão crescendo de vento em poupa. Outra pessoa conseguiu melhorar o relacionamento com o filho. Você sabe, às vezes acontece, um pai com o filho, uma mãe com o filho, não tem uma relação, não importa se é adolescente, se é adulto, se é criança, técnica do eu te amo. o que é que é isso? É a maior frequência que tem, é a maior energia. Jogou, se encontrar amor lá, vai dar bom, vai melhorar relacionamento, vai deixar de fazer coisas, vai, porque a frequência é certa, é precisa, é isso que eu quero. E aí, tem que ter aderência do outro lado. Nós, vocês, com todo respeito, gente, nós até, conheci a lei da atração, todo mundo marionete da sociedade. É difícil, só fica rico quem tem dinheiro, dinheiro, as pessoas que têm dinheiro têm um coração ruim. Exatamente, pergunta isso para qualquer derrotado. A pessoa tem que demonizar. Ah, dinheiro demais não traz felicidade, porque tu não tem, tem que dizer isso, e aí culpa não é tua não, a sociedade faz isso, para ficar na mão só de quem tem. E aí, parabéns para eles, porque acreditam que o dinheiro é do bem, não é do mal, não. Então, se cuidaram com essas coisas, que a lei da atração para terceiro está na vida de todo mundo o tempo todo. Se você é uma marionete, eu era até aqui, que eu tenho certeza, é, viu, a sociedade fazendo a lei da atração na sua vida, que aí você acredita que é incapaz, que é pobre, que não vai conseguir, que não estudou, começa com as limitações. Lei da atração de terceiros em você, gerar uma frequência, você comeu. Ah, está vendo? Lei da atração para terceiros funciona 100%. Gente, a maior força do mundo é a força do amor. Ou seja, sempre que você desejar tocar qualquer pessoa, seja para o que for, para acalmar, para atrair, tem que imaginar a situação e atacar com eu te amo. O que é eu te amo? eu sei que você vai dizer, eu já sei o que é, eu te amo, professor, I love you, e aí vai embora. Sabe, sabe, mas não sabe, talvez, e se não sabe, aprenda por gentileza, agora é um convite apenas, é um estado vibracional energético. O que é isso, professor? Oh, nada demais. É um comando já estabelecido no seu cérebro, junto com aquele monte de lixo que a gente tinha, limitação, não como, essas coisas que deixam a gente fora, até doente não consegue nada, aí passa a vida, aí sobrevive, não vive, liberação é escolha, está certo? É a pura escolha. Então esse comando, ele está estabelecido, sim, eu te amo, o cérebro na hora, na hora, ele é, isso é fisiológico, biológico é do corpo, ele libera neurotransmissores, você entra em alta vibração, porque ele já sabe, quando é que essa pessoa diz eu te amo? Quando ela se doa, quando ela se entregou, quando ela amou de verdade, quando ela gerou aquele sentimento gostoso, o que você ama? Um filme? Um companheiro, uma companheira, esposa, o filho, o trabalho, você ama qualquer coisa, você diz, aí eu te amo, você está ali, disposto a se entregar para aquilo, isso gera uma força absurdamente grande, gigante. Vamos lá agora, para que nós, na prática, como fazer na prática, vamos lá, gente, eu vou falar de três situações aqui, pessoas negativas, depois tem mais coisa, só para a gente começar, pessoas tóxicas, e pessoas sem noção, a notícia é que a técnica de eu te amo é a cura para isso, a pessoa chegou com, eu te amo mentalmente, ah, mas preciso falar, gente, ninguém fala sem pensar, então só pensar, beleza, sossegaram, você fala eu te amo, a pessoa é, eu te amo mentalmente, a pessoa está ali do teu lado, vai dando eu te amo, 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 e aí você vai acalmando, amanhã a pessoa já vem mais fraca, quando perceber, ela perde, ela para, porque essa frequência do eu te amo é muito forte, ela vai anular ruim, pode vir da casa do escambau, vamos lá, relacionamentos amorosos, agora eu já deixei, a lista de pessoas negativas, tóxicas e sem noção, beleza, então vamos agora para relacionamentos amorosos, é a mesma técnica, eu te amo, professor, mas toda, é, porque é, porque para tocar uma pessoa, eu preciso gerar uma alta frequência, uma frequência vai gerar outra, o primeiro ponto, é fazer a sua parte, seja necessário, seja possível, se eu não for, empresa para, pronto, esse cara, seu patrão não pode perder, ele tem que promover, se não vem outra empresa, e leva, viu aqui o depoimento, de um aluno meu, que eu falei ainda há pouco, leva, então seu patrão vai dar o jeito dele, você fez a sua parte, eu te amo, para ele se tocar, gera frequência, ele vai, daqui a pouco vai cair a ficha, plim, é, se eu não fizer isso, eu perco fulano, eu perco fulano, concluindo, para você tocar outra pessoa, você precisa estar na frequência alta, e não na baixa, ah, eu estou na mais ou menos, nem me fala isso, porque eu não sei o que é mais ou menos, não é, mais ou menos, eu só sei na matemática, não é, aqui não é o caso, então você precisa estar, com a mente, reprogramada, porque a lei da atração, para terceiros, é a sua vida, a sociedade criou, você, aceitou, como programação, e vivi isso como verdade, e aí gente, para reprogramar a mente, não precisa, perder o sono, fazer listas, quilométricas, repetir várias vezes, ouvi não sei quantas vezes, não, definitivamente, não, por que professor Carlos Dantas? Por que gente, reprogramação mental, não é como um computador, como um celular, que você vai, botar um cabo, você precisa o que, simplesmente fazer com que isso, entre de forma, natural, se não for natural, você vai desistir, vai dizer que a lei da atração, não funciona, e não é nada disso, o problema é que, pintaram a lei da atração, como uma coisa difícil, complicada, nunca foi, é aí que eu entro, por que as pessoas, que me seguem, dão certo, por que o método, do professor, é fácil, é rápido, é simples, por que professor Carlos Dantas? Porque eu uso, os poderes, naturais, de cada um, eu uso, as forças, da natureza, eu uso o melhor sentido, da palavra, eu faço com que ela, se conecte, com a natureza, através de seus elementos, porque a lei da atração, é da natureza, não é uma religião, não é uma escolha, ninguém, ah, eu escolhi, ser da lei da atração, jura? quem não escolheu também, só que aí, não tem a vida que queria, porque não sabe usar, a seu favor, ok? Bom gente, então, como eu disse para vocês, reprogramar a mente, é muito simples, é muito fácil, sobretudo, com o método, preparo, aplicação e controle, do professor Carlos Dantas, que vocês podem tomar conhecimento, já estão tomando aqui, com essa aula, todos os dias, vídeos aqui no canal, com dicas, práticas, todas as quartas-feiras, sempre às 19h30, uma aula com temas aderentes, como essa, deveras importante, a de hoje, diariamente, conteúdos no meu Instagram, arroba prof. Carlos Dantas, inclusive, todas as quintas-feiras, também às 19h30, uma live, amanhã, estou te esperando, para tiragem de dúvidas, de qualquer tema de lei da atração. Tenho treinamento, com a metodologia, preparo, aplicação e controle, validada, rápida, fácil, por isso, ela vem ficando famosa, ou seja, você reprograma sua mente, suavemente, esqueceu, beleza, parei uma semana, que eu esqueci, beleza, continua construindo, porque é um método que entra natural, como se fosse uma música. E as mentorias, que eu atendo as pessoas ao vivo, não é? E tem os livros digitais, que vocês podem ter acesso aí, qualquer dessas etapas do meu trabalho, vocês vão encontrar o link na descrição, qualquer dessas etapas, qualquer canal, qualquer mentoria, vou estar sempre usando, preparo, aplicação e controle, o método mais fácil, e rápido de se obter resultados, usando o poder da mente. e rápido de se obter resultados,